Passar de motor Aí tem carro aí É, não dá pra andar, mano Olha pra direita aqui Não, não, não tem moto Mas tem caminhão lá na frente Ah, é? Não, agora não dá Tem caminhão Deixa eu ver o bom som, velho Olha aí, amor, um 12? Eu tô metendo a pele, hein? É um carrozinho só Possível radar, móvel 120 Passar pra me engolir Possível radar, móvel 120 Dá farol assim, cai E eu não tenho esse carrozinho Mas não dá aqui, não Tem radar aí na frente Nossa, moraram Ah, o Roboario aqui, né? Ah, é Aí tem a ultilad premio também Nossa, sim, vai radar, móvel 120 Passou o radar Passou o radar Não entrou na frente, não, passando Senão não tem de boa Ele vai passar o carro O carro não saiu de volta agora O carrozinho quer ficar, né? Vai passar o Jetta, mano? Ah, não, vou ter que atletar esse carro O cara ficou bravo do carro Qualquer coisa ele vai tomar quinta ou uma sexta aqui Qualquer coisa ele vai tomar quinta Não tô nem tá cheia Não tô nem que tá cheia Não sei Nascida.